A Calma A Minha Alma Faz com que eu possa Te ouvir Acelera os meus passos Vou correr Sua direção Nos momentos de tristeza Te vi Manifestado em mim Sei que quando fraco estou O mais forte eu sou em Ti Fugir não é opção Precente ficar contigo Não vou deixar de Te seguir, Senhor E em meu coração Tua vontade eu sigo Inunda todo o meu viver, Senhor Conduz a minha vida Que eu caminho sob o Teu olhar E mostre a saída Quando já não posso enxergar Num furacão de emoções Percebi Que eu pertenço a Ti O Seu sangue precioso Derramou por mim Fugir não é opção Decidi ficar contigo Não vou deixar de Te seguir, Senhor E em meu coração Tua vontade eu sigo Inunda todo o meu viver, Senhor Fácil Fácil Ele nunca disse que iria ser Mas como prometeu Não estou sozinho Já não há mais motivos pra temer Toma o meu ser E me enchar E me enchar Do Teu Espírito Fugir não é opção Decidi ficar contigo Não vou deixar de Te seguir, Senhor E em meu coração Tua vontade eu sigo Inunda todo o meu viver, Senhor 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 Senhor